E o Brasil fez a Copa do Mundo de Futebol. Que legado esse evento internacional tão esperado vai deixar para o país? Os estádios ficaram prontos. E os outros projetos, as obras de mobilidade? O Repórter Senado vai fazer um balanço dos custos, dos gastos, dos problemas enfrentados. E mostrar como o Congresso, os órgãos de fiscalização, acompanharam os preparativos para o Mundial. Que imagem vai ficar do Brasil? Os impactos para o turismo e na economia. Uma marca registrada deste Mundial. O jeito brasileiro de receber os estrangeiros. Repórter Senado, herança da Copa. Em julho, na TV Senado.